Olá, Novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Seja também apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal assim. Você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós voltamos com o quadro dos vilões. Nós vamos relembrar as vilãs na carreira da atriz Kassia Kies, que nós descobrimos recentemente que também é uma vilã na vida real. Mas isso é assunto para outra coisa, outro momento. Fica comigo, porque a gente vai relembrar as vilãs de Kassia Kies daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí! Independente dos posicionamentos da atriz Kassia Kies em relação à política, algo não dá para se negar. O talento imensurável dela como atriz, como profissional, sempre atuou visceralmente em tudo o que se propôs. Ela teve várias personagens sinuosas, que dava para desconfiar, não muito confiáveis. Porém, apesar de ser excelente nesse tipo de personagem, a Kassia Kies fez poucas vilãs na carreira. Eu selecionei aqui apenas seis. Mas ela sempre foi tão contundente nesses papéis que a sensação é de que ela fez muito mais vilãs na carreira. Mas agora a gente vai relembrar quais são elas, porque, como eu disse, é inegável. É uma das maiores atrizes que o Brasil já teve. Infelizmente, procurou outros caminhos aí na vida pessoal que não agradou muito o pessoal de casa. Eu acredito. Eu não diria a sua maioria, mas uma boa parte de fãs de novelas e principalmente da atriz. Mas vamos ao que interessa neste vídeo, que é relembrar essas personagens que a gente tanto adorava acompanhar, principalmente na atuação da Kassia, que sempre foi muito bem, não só em vilãs, como em mocinhas, mulheres sofredoras. Então, eu vou começar com a primeira. Eu acredito que tenha sido a primeira. Se houve outras, vocês me corrijam aí no comentário, nos comentários. Mas a primeira vilã da Kassia, que veio com tudo mesmo, foi a Beatriz Maldonado, da novela Quem é Você? exibida às 18 horas, no ano de 1996. Na trama de Ivani Ribeiro, a Beatriz era a irmã da protagonista, Maria Luíza, feita pela Elisabeth Savala. Uma mulher extremamente invejosa, amarga, que não se conformava com o fato de ter sido abandonada pelo pai. Um bom vivã, que deixou as filhas ainda pequenas e foi correr o mundo. Mas, no fundo, ele era um homem bom, ele era um malandro, boa gente, que teve ali um mau passo na vida. A filha boazinha, que era Maria Luíza, era louca pelo pai e sempre esperou por ele, nunca teve muitos problemas em aceitá-lo. Já a Beatriz, extremamente rancorosa, nunca o perdoou, odiava o pai fortemente. E outra coisa marcante, na personalidade dela, é que ela era apaixonada pelo cunhado, marido da irmã Afonso, feito pelo Alexandre Borges, e ela não se fez derrugada em trair a própria irmã em uma noite fatídica de carnaval, onde ela acaba engravidando. Porém, esse filho não é do cunhado, mas ela enlouquece a irmã, deixando a irmã pensar que sim, que o filho dela, que a irmã tem tanto carinho, como sobrinho, é filho do marido da irmã. E aí, nessa, ela vai fazendo a vida da Maria Luíza um verdadeiro inferno, porque o objetivo dela é enlouquecer a irmã, interná-la num hospício, para ficar com o caminho livre, para estar ali vivendo como mulher do seu próprio cunhado. Essa, então, era a história da Beatriz, que aprontou poucas e boas em quem é você. Logo no ano seguinte, a Cássia X retorna a telinha em uma novela das oito, na época, uma trama em horário nobre, do Manuel Carlos, o grande sucesso por amor, como a Isabel, uma executiva independente, que inicia a trama tendo um romance, um namoro com o Atílio, o grande galã da novela, feito pelo Antônio Fagundes. Ela é trocada, logo no começo, pela Helena da Regina Duarte, o que a deixa menos incomodada do que a própria Branca, que é a grande vilã da novela, feita pela Suzana Vieira. Então, como a Branca sempre foi perdidamente apaixonada pelo Atílio, e ela sabia que o Atílio não era apaixonado pela Isabel, ela dava força para esse romance. Quando a Branca verifica, percebe que o Atílio está realmente se apaixonando pela Helena, ela acaba com a Isabel dizendo que ela é uma incompetente, que ela não conseguiu segurar o Atílio, mas por que a Isabel é considerada uma vilã? Na verdade, eu acho que a gente tende a pensar que vilões fazem mal para os mocinhos, e aqui, a Isabel não é assim, ela não faz mal para a Helena, nem para a Eduarda, ela fica ali na dela, como uma executiva fria, mas ela tem grandes embates com os vilões, ela não tem muito caráter, e ela prejudica apenas quem tem menos caráter do que ela, porque ela passa a ter um caso com o Arnaldo, feito pelo Carlos Eduardo do Alabella, que é o marido da Branca, que era, até então, grande amiga dela, mas ali é tudo de aparências, todas as relações são de interesse, de aparências, e ela acaba metendo a faca no Arnaldo, extorquindo ele com joias, ele vai presenteando, ela vai levando ele à loucura na cama, e ela vai conseguindo tirar presentes deles, joias muito valiosas, quando a Branca descobre, fica louca, e aí nós temos uma das maiores cenas de embate da teledramaturgia, da qual eu já falei nos últimos vídeos aqui do canal, que foram as melhores surras de telenovela, um ranking com as dez melhores que eu selecionei, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar passando o card aqui, mas é isso, eu acho que a Isabel não deixa de ser uma vilã, porque mesmo que ela faça mal aos mal caráteres da novela, ela ainda assim tem pouco caráter, então eu coloco ela na categoria de vilã aqui também. Já a terceira vilã da Cassia Kiss, essa sim, é uma das maiores da teledramaturgia, na minha opinião, que foi na novela Porto dos Milagres, do Agnaldo Silva, de 2001, também uma novela do Horário Nobre, onde ela fez a Adma Guerreiro, gente, essa personagem, eu acho ela super injustiçada, super esquecida, ela nunca está no hall das grandes vilãs da teledramaturgia, e eu acho uma injustiça, porque a Cassia Kiss fez miséria com essa vilã, que tinha loucura pelo seu marido Félix, que já era um grande bandidão também, e ela acabava se tornando o braço armado dele, né, ela era fria, calculista, pragmática, e capaz de tudo pela sua felicidade e da sua família, só quem importava era ela, o marido e o filho, e para proteger esse núcleo familiar, a Adma era capaz de tudo, inclusive de matar, ela foi uma serial killer em Porto dos Milagres, né, ela começa ali envenenando o irmão gêmeo, né, seu cunhado, o irmão gêmeo do marido, Bartolomeu Guerreiro, que é um grande milionário, ali, donos de terras e de mansões, ela acaba, acabando, dando cabo da vida dele, envenenado, o que acaba fazendo com que tudo que é dele passe para as mãos do seu irmão, né, já que ele não tinha herdeiros, porque ela também tratou de sumir com o herdeiro legítimo, isso é uma história fantástica que começa logo no início, né, desenrolada no início, depois tudo vai se desenrolando ao longo da trama, sendo descoberto, mas para que não sejam descobertos os crimes dela do início da novela, ela vai matando todas as testemunhas envenenadas, então aí vão embora vários personagens, interpretados pela Glória Menezes, pela Claudia Alencar, e ela acaba matando até o seu cúmplice no final da história, que é o Heriberto, vivido pelo José de Abreu, enfim, a Adma é uma grande vilanzona que eu gosto demais, eu acho que é a minha preferida da atriz e uma das preferidas também da teledramaturgia, e era engraçado que eu me lembro bem que na época o Caceta Planeta satirizava as novelas e a Adma era a malvadima em porco com vinagres, eles conseguiam transformar aquela mulher tão terrível em algo cômico. Aí no ano de 97, após muitas bondosas, a Cássia quis volta com uma vilã diferente, a Zilda, da novela Eterna Magia, do horário das seis, também da Elizabeth Jean, ali ela faz uma bruxa, uma bruxa malvada, literalmente, porque a trama trata-se justamente disso, da luta do bem contra o mal em forma de bruxas, as personagens são bruxas do bem e bruxas do mal, na leva do bem a gente tem a Maria Flor, a Malu Madra, que fazem duas irmãs, a Nina e a Eva, e a bruxa má, que ninguém sabe porque ela esconde de todos, é a Zilda, e ela é realmente terrível, ela usa todo mundo, usa de magia, de feiticiaria, para acabar com a vida de todos e atingir os seus objetivos, assim, ela vai fazendo muita coisa terrível na vida de muitos personagens, e o final da Zilda é um dos mais emblemáticos, mais icônicos das novelas, porque parece história em quadrinhos, ela vira pó e se desintegra, é muito legal. E a Elizabeth Jean foi a responsável por dar grandes vilões, grandes vilãs, a Cassia Kiss, a primeira foi a Zilda, e na sua novela seguinte, ou melhor, na sua novela seguinte, não, duas novelas depois, porque no meio teve escrito nas estrelas, que a Cassia Kiss também estava presente, mas ela fazia um anjo bondoso, logo depois de escrito nas estrelas, então veio amor eterno, amor, e aí a Cassia Kiss fez a Melissa, uma vilã fashion, chiquérrima, que adorava uma boa peruca, editou moda, usando acessórios e roupas que as pessoas ficavam enlouquecidas para ter, ela tinha uma caneca maravilhosa, que era banhada com sangue, sangue escorrendo, ela usava um telefone cor de rosa, ou roxo, se eu não me engano, os figurinos dela eram chiquérrimos, a Melissa era divine, e era mais uma irmã invejosa, aqui ela era irmã da Verbena, a doce Verbena feita pela Ana Lúcia Torre, que casou com um homem milionário, teve um filho que desapareceu, e toda a fortuna da Verbena iria para esse filho, ele desaparecendo, a Verbena decide deixar a herança para o sobrinho, o filho da Melissa, e a Melissa torce para que esse sobrinho esteja morto, para que toda a herança da sua irmã vá para o seu filho Fernando, feito pelo Carmo da Lavecchia, então essa é a luta da Melissa na história, para que o filho verdadeiro da Verbena não reapareça, para que ele não tome o que lhe é de direito, e aí quando ele ressurge, ela faz coisas inimagináveis, ela se une ao Virgílio, que era outro traste feito pelo Osmar Prado, pai de criação do Rodrigo, vivido pelo Gabriel Braganunes, que era o filho verdadeiro da Verbena, então ela se une a ele numa dupla impagável também de vilões, para impedir que o Rodrigo e a Verbena tenham esse reencontro de mãe e filho, bom, mas independente das maldades da Melissa, ela tinha figurinos e acessórios à parte, maravilhosos. E finalizando esse rol com seis vilãs da Cassia Kiss, eu termino falando de O Rebu, o remake de 2014, ela fazia a Gilda, que era uma personagem parecida ali com a Isabel, ela era diretora jurídica da Mala, era engenharia, então ela era, né, também uma executiva, fria, calculista, talvez não tão má, mas ela vivia um casamento de aparências com o personagem do José de Abreu, os dois tinham amantes, se traíam mutuamente, mas não saíam ali daquele casamento, para um não dar o braço a torcer para o outro, não ter que dividir fortunas e bens e tal, eu acho que pessoas sem caráter, que prejudica a outra por qualquer motivo relacionado a dinheiro, a poder, também é uma espécie de vilão, de vilã, porque indiretamente ou diretamente acaba sempre prejudicando alguém, e a Gilda não era flor que se cheie, não, então ela também está aqui nessa lista de vilãs da Cassia Kiss, fechando o vídeo de hoje, que eu espero muito que vocês tenham gostado, já faz tempo que eu queria fazer esse vídeo da Cassia Kiss, porque ela foi uma estupenda atriz, ainda é, mas talvez não a vejamos mais atuando, não sei, o futuro a Deus pertence, já que também ela é tão Deus, padre e família, quem sabe ela também pense dessa forma, mas queria deixar um adendo aqui sobre a última personagem da Cassia, que foi a Cidália de travessia, mesmo o estilo assim, né, da Gilda de Rebu, da Isabel, de Por Amor, uma executiva e tal, mas como eu não assisti a novela, não sei dizer se ela era meio que vilã, me contem nos comentários, vocês colocariam a Cidália também como uma vilã nessa lista? Se você gostou do vídeo, já sabe, comenta, compartilha, deixa seu like, inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais, ah, queria contar pra vocês que eu participei de um vídeo do canal Observatório da TV com o Fábio Costa, essa semana ficou muito legal, alguns já assistiram, já vieram aqui nos comentários me parabenizar, dizer que gostaram muito, agradeço imensamente, foi super legal fazer aquele vídeo ao vivo, que eu nunca tinha feito, super longo, mas parece que vocês curtiram bastante, então quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então assistam, se vocês ainda não viram o vídeo que passou essa semana na segunda-feira sobre remakes, a gente falou muito sobre novelas que a gente acha que merecem remake, que nós gostaríamos muito de ver uma releitura, no mais, nós temos um Pix passando aqui na tela, se você quiser ajudar com algum valor o canal, temos também o nosso clube de membros, se você quiser se tornar um membro com valor bem irrisório todos os meses pra ter vantagens aqui no canal, fazer pedidos e ser atendido, você clica no botão Seja Membro ali embaixo, tem toda a explicação e é isso, eu queria agradecer pra finalizar os membros que já estão aqui há um tempo comigo, Rede Marco, Viviane Bento, Aline Majolo e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau! 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 Tchau!